Vá começar a putaria Já a minha vai se amar E ele é mesmo DJ João Pérez DJ Vitor A parada é a fácil Se prepara Eu vou te botar Eu vou te botar Eu vou te botar Só porque eu sou menor Eu não entro no cariça Mano lá no lixinho Eu faço amor que é uma delícia Mas pra entrar na treta Nossa vinheta preparada São 24 horas Eu te deixo descontrolada Entre quatro paredes Vocês vão enlouquecer É só abrir as pernas Fecha o sol e deixa erguer Você não resiste Meu amor, DJ é tentação E pra fechar a noite Eu vou te cacucar no chão Não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com bonde do lixinho Os menor são chapaguete Não é melhor, não é pior Somos apenas diferentes Com bonde da coruja Os menor são chapaguete Tô dia a dia plantado na boca Essa novinha passa e sempre me olha Ela comenta entre as amigas que é dos treinos Que elas adoram Eu muito calmo e posturado Arrasto pra base Gêmeo no ouvido Gêmeo no ouvido Gostoso é uma real Ela quer sentar Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso Por menor do movimento Ela quer sentar Quer tomar Essa bandida tá querendo Quer jogar gostoso Por menor do movimento Quer sentar gostoso Por menor do movimento Quer jogar gostoso Por menor do movimento Quer jogar gostoso Por menor do movimento Quer jogar gostoso Por menor do movimento Por menor do movimento Ela quer o peru do João Não quer o peru do coro Eu vou te mandar Um, três e... Um, três e... Um, três e...